Na Carfast encontrará a viatura comercial que mais se adequa às suas necessidades. Com ou sem plataforma elevatória, de 3 a 24 metros quadrados, as comerciais Carfast transportam grandes volumes de mercadorias com o máximo conforto e segurança. Carfast, o seu negócio em boas mãos, em todo lado. Carina, podia-me explicar o que é que viu por aqui? Eu vim a fazer a minha caminhada, como venho todos os dias, e vim ali embaixo, e vi que a avioneta costuma já andar aqui todos os dias, a passear como nós, e a avioneta chegou ali acima, em cima daquelas casas, e desandou logo para trás outra vez. Eu vi que ela que não ia bem, porque ela começou aos S e assim a socar, e eu pensei para mim, meu Deus, ela vai cair. Parei, parei e ela aterrou. Para mim, ela fez a aterragem, não caiu. Para mim, pelo que eu vi, ela não caiu assim, aterrou. Nós viemos o Vinho Lestra, estava um casal que também ia na caminhada dela, parou, esperámos a ver se saía alguém, não é? Se era preciso socorro. O casal, vimos que saiu um casal, pelo próprio pé, e isto é, no entretanto, chegaram os socorros. E portanto, eles não estavam feridos? Não, que eu não fui à beira, não é? Mas que eu, acho que não. Vieram os Inemes, vieram tudo, mas depois ainda falei com um do Ineme, e ele disse, não, minha senhora, não teve nada. A caminhada que nunca esperou ter uma caminhada deste ano. É verdade, mas esta, apesar de mal, correu bem, não aconteceu nada. Quando foi aqui há uns anos, foi pior, como faleceram os dois. Costuma haver aqui um aeródromo, não é? Aqui, aqui perto, há um ano, e também foi aqui há uns anitos. Mas costuma haver aqui as aeronaves a passear? Ah, sempre, sempre. Estão sempre aqui a passear. Consegue ter percepção de quanto tempo é que, depois de avistar a primeira vez a aeronave, ou quanto tempo é que ela terá estado no ar até ter atrasado? Há pouco, pouco. Pouco tempo, não tem, mas ela foi, ela vinha nesta direção, assim, chegou acima das casas, lá sentiu qualquer coisa que não estava bem, para não cair em cima das casas, virou para trás, andou brusco, e correu ali à beira dos animais, onde ia ali aqueles animais todos. Graças a Deus não houve nada. O que é que se passou hoje com esta aeronave? Tivemos uma aeronave, um 67-152, que fazia um voo de instrução de voo, que teve uma falha técnica, o piloto instrutor tomou os comandos, resolveu fazer uma aterragem forçada, que fez com todo o sucesso, como se pode ver. Portanto, os dois, o instrutor e a aluna saíram ilesos, e pronto, e agora estamos a investigar o que é que se passou. De que forma é que será feita essa investigação para nos explicar? Existe o ESPIAF, que é responsável por fazer a investigação, nós também temos um Departamento de Segurança Operacional, que já está em campo, em comunicação com o ESPIAF, e é tudo o que eu posso adiantar, por favor. O piloto e a aluna regressaram à Maia, regressaram à Maia ou foram encaminhados para o hospital? Não, eles ficaram bem, estão aqui. E ainda assim, por medida de precaução? Não precisaram, teve aqui o INEM, não houve nada por isso. Eram pilotos de experiência? Sim. O mais importante é o trabalho que ele fez. Terá sido exatamente essa experiência que o levou a escolher este local? Eu não sei o que é que o levou a escolher, escolheu bem, aterrou em segurança, está tudo bem, é tudo o que eu posso adiantar. Conseguiu falar com eles, quer com o piloto, quer com a aluna? Estou todos bem. Nós fomos pelo alerta por volta das 9h50, uma queda de uma avionete na freguesia da Água Luanga, no Conselho de Santo Tirso. A nossa chegada realmente foi tentada a avionete, terá aterrado num campo, provavelmente uma aterragem de emergência, por algum problema couve, ainda não sabemos qual é que foi, aterrou aqui num campo. Neste momento dos anos, couve neste local, só foi realmente o da avioneta. Não há feridos a restar. Relativamente às pessoas que estavam lá dentro, saíram pelo próprio pé, quem são e se têm idades e também se são realmente um casal ou dois homens? Trata-se de um masculino e um feminino, por volta das idades dos 30 anos, não há qualquer ferida a restar. Mas é que vocês tiveram e quantos meios é que tiveram no local? Meios que tivemos no local, viemos com dois meios, um AVC, uma ambulância de socorro e um VUCI. Também tivemos cá, neste caso, o GNR de Santo Tirso, o CIV de Santo Tirso, o INEM, e a coordenadora municipal de Santo Tirso, e neste momento também quem está a assumir o COS é o comandante Daniel Carneiro de Vumbar Santirso.